GTA V já disponível na TopoGames, link na descrição. Será que a gente consegue sair da caixa de areia que são os mapas de GTA até chegar no limite dos jogos? Afinal, o que tem no fim do mundo em cada GTA? Nesse vídeo a gente vai tentar responder essas perguntas até chegar em bugs bizarros e até assustadores que acontecem quando você usa mods para quebrar os limites impostos pelo jogo até encontrar o N que fica no norte do mapa de GTA V. Sim, isso é possível. Bora pra essa viagem em mais um vídeo do canal Marlon X Gamer. Em GTA III você não pode pilotar barcos, mas tem um avião que é simplesmente o veículo mais odiado na história dos videogames. Eu tô falando, é claro, do Dodô, esse avião quase sem asas que voa por alguns segundos. O desafio dele é exatamente permanecer a maior quantidade de segundos voando com ele. De tão bizarro que são os comandos. E eu queria ver se tinha como chegar no N sem nenhum mod antes de partir pra Força Bruta pra ver se tem como chegar no N no minimapa de forma orgânica, apenas com o que tem em cada jogo da franquia. E como eu me arrependo dessa decisão. Depois de achar que minha experiência gamer seria suficiente pra controlar esse avião todo bugado, eu rapidamente percebi que não faço a menor ideia de como manter essa coisa voando sem cair direto no chão depois de poucos segundos. O primeiro desafio, eu uso um teclado sem number pad, ou seja, não tem aquele triambolho de números na parte lateral. O meu num pad fica no mouse e eu uso as teclas IJKL pra controlar aeronaves no GTA V. Na verdade eu jogo GTA V mais com controle mesmo. Isso porque em GTA V e qualquer jogo da atualidade, você pode mudar a configuração de botões pra controlar o jogo. Agora, me pergunta se tem isso no GTA III. Sim, até tem, pra maioria das funções normais do jogo, como andar a pé ou em veículos. Mas a Rockstar simplesmente esqueceu de colocar essa opção pra configurar os botões pra essa maldita aeronave. Então, minha alternativa foi instalar o programa DS4, que permite usar os controles DualShock do Playstation no PC. Depois de me irritar por vários minutos até perceber que pilotar esse avião é muito pior do que parece, eu decidi ir pro pai dos tutoriais, também conhecido como YouTube, e tentar encontrar algum indiano ensinando como fazer essa coisa voar por mais tempo. Eu encontrei as respostas que eu precisava e comecei a treinar minhas habilidades de pilotagem no GTA III. E, pelo amor de Deus, isso é muito mais difícil do que parece. Depois de cagar nas calças achando que eu ia bater nesse avião, eu continuei treinando mais um pouco até que o inimaginável aconteceu. Eu consegui voar com o Dodô de GTA III. Com o N na minha frente no minimapa, tudo que eu precisava agora era manter essa coisa voando até chegar no meu objetivo. O problema é que o jogo tem uma parede invisível que fez o meu Dodô rodopiar algumas vezes e cair no oceano. A parte boa disso é que o hospital mais próximo fica do lado do aeroporto, então é só roubar uma ambulância e, no caminho, matar a maior quantidade de pessoas possíveis, como é tradição de fazer em qualquer GTA quando você pega uma ambulância, até chegar no avião e tentar mais uma vez. Eu queria ter certeza que era impossível chegar até o N sem usar mods, então eu tentei de novo. Claro que eu falhei miseravelmente algumas vezes e em uma das tentativas até a polícia apareceu para deixar as coisas ainda mais desafiadoras. Depois ainda teve a maldita chuva que tampa a sua visão já que essa ainda é a versão 1.0 do GTA III Definitive Edition para deixar tudo ainda mais difícil. Milagrosamente a chuva parou bem na hora de levantar voo, mas eu caí no oceano de novo. E de novo, e de novo, até que finalmente eu consegui colocar o avião na direção do N e quando achei que ia conseguir voar até lá, o avião bateu novamente na parede invisível. Pelo menos dessa vez o Dodô não saiu rodando igual o peão da casa própria, mas o jogo simplesmente virou o avião na direção contrária, como se estivesse dizendo Daqui você não passa. Então depois de tentar de tudo, eu não tive escolha a não ser pegar a versão 1.4 de GTA III Definitive Edition, que é a mais recente que permite instalar mods. E eu coloquei um mod chamado Noclip, que permite voar e atravessar o mapa como você quiser. Depois de coletar todas as armas possíveis, me preparando para essa batalha e tomar minha droguinha de câmera lenta para deixar a viagem ainda mais psicodélica, eu me lancei em direção ao N, passando por cima e por dentro de tudo até chegar, isso mesmo, numa parede invisível. Pelo que eu fiquei sabendo, pesquisando, o jogo original de 2001 simplesmente crasha se você tentar passar desse limite, mas a versão da Unreal Engine 4 para o seu personagem no ar. É como se tivesse uma gigante caixa de areia em volta do mapa de GTA III, impossibilitando de sair de onde a Rockstar planejou que você fique, então no GTA III é impossível de chegar até o N. No GTA Vice City as coisas são mais fáceis, já que o jogo tem aviões, helicópteros e barcos. Depois de tentar com helicópteros na versão 1.0, o jogo deu essa bugada fenomenal que eu não consigo nem explicar o que aconteceu. Tudo que eu posso dizer é parabéns Grove Street Games por esse porte maravilhoso. Eu decidi pegar um avião para voar até o N, mas eu logo percebi que acontece algo bem similar ao GTA III. Você bate numa parede invisível e o jogo nem te coloca na direção oposta, ele só te manda direto para o oceano mesmo, jogando o bico do avião para baixo. Depois eu tentei usar um helicóptero e dessa vez o jogo não te derruba no mar pelo menos, apenas te impede de continuar indo para longe da costa. Como se tivesse mais uma parede invisível. A última alternativa antes de partir para mods é tentar usar barcos e foi o que eu fiz. E novamente batemos numa parede impenetrável que faz o barco ficar patinando no mesmo lugar sem deixar o jogador prosseguir. Pois então, chegou a hora de usar a força bruta com o mod No Clip. Que incrivelmente é o mesmo mod do GTA III, tipo é o mesmo arquivo. Parece que vários mods da trilogia funcionam iguais, já que os jogos são tão parecidos né. Usando superpoderes a gente consegue voar pra fora dos limites dessa parede invisível e dá pra ver onde o oceano termina fora da visão do jogador. E a partir daqui eu comecei a acelerar rumo ao infinito deixando Vice City pra trás, indo em direção ao N no minimapa. A cidade vai ficando cada vez menor até que o oceano termina por completo e parece que existe uma doma em volta do mapa. Sim meus amigos, no mundo GTA, a terra é p***. Eu continuei nossa jornada vendo essa doma ficar cada vez menor, mas logo percebi que tava indo muito devagar e ia demorar tempo demais pra ver alguma coisa acontecer. Foi então que eu lembrei que lá no arquivo do mod No Clip dá pra alterar alguns valores da velocidade que você voa pelo céu usando o bloco de notas. A velocidade que eu coloquei ainda não foi suficiente, então eu fui abrindo o bloco de notas e alterando pra valores cada vez maiores. Foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes com o Vice City ficando cada vez menos na minha visão até desaparecer. Eu fui tão longe do mapa que agora aquela doma inteira virou só um pontinho na tela. Não tem mais oceano, não tem mais mapa e a lógica do jogo não faz mais sentido. Só sobrou uma imensidão preta pra todas as direções. E aí o jogo não aguentou mais e começou a bugar. O Tomyverse 7 ficou bugando de um lado pro outro como se o jogo não soubesse mais qual é a posição dele no mapa. O indicador dele no minimapa começou a ficar todo esticado e quando eu tentava virar pra enxergar pra onde a gente tava indo, a câmera subia pra mostrar as costas do Tomyverse 7, como se o jogo não quisesse que eu olhasse pra escuridão desse submundo. Eu tentei de tudo, mas a partir daqui a física do jogo não faz mais sentido e eu conseguia sentir os códigos do jogo implorando pra essa tortura acabar. Foi quando eu aumentei a velocidade pra números inimagináveis e o jogo deu seu último suspiro, crashando. Simplesmente apareceu o erro fatal, Unreal Engine 4, Game Face, Game Corrompido. E assim nós chegamos no limite do GTA Vice City. A primeira coisa interessante de GTA San Andreas é que se você tiver no começo do jogo igual eu, a polícia vai te perseguir se você for até Las Venturas pra começar a viajar em direção ao N. Isso só deixou o desafio mais interessante. Eu decidi pegar o Vortex, o famoso veículo híbrido que anda na água e na terra, e comecei a pilotar ele pro norte. E não demorou muito pro primeiro problema acontecer, pois com 4 estrelas de procurado aparece um caça do exército te perseguindo, que jogou um míssel no meu Vortex, explodindo ele. Na segunda tentativa eu ativei o cheat pra não ser perseguido pela polícia e congelar o nível de procurado em 0 estrelas. Eu também podia ter instalado um save game onde o mapa todo já tá liberado, mas essa solução já deu certo. Dessa vez eu peguei o Hunter, que é o melhor helicóptero do jogo, mas alguns quilômetros depois acontece algo bem parecido com o GTA 3. O jogo simplesmente te coloca na direção oposta, como se estivesse dizendo daqui você não vai passar, mandando o jogador dar meia volta e ir de volta em direção ao mapa de San Andreas. Eu saí do Hunter e peguei mais uma vez o Vortex pra ver o que acontece, e o resultado é o mesmo. O jogo te bota na direção do mapa, dá um tapinha nas suas costas e manda você voltar de onde veio. Depois de tentar por meios convencionais, tá na hora de usar o mod No Clip pra voar livremente. Dessa vez eu esqueci de ativar o cheat pra não ser procurado pela polícia, mas nem faz diferença já que o No Clip faz você voar tão rápido que os policiais não tinham qualquer chance de te pegar. Depois de voar um pouco, eu cheguei no fim do mundo, onde o oceano acaba, e é igual GTA Vice City, onde é possível ver uma doma ao redor do mapa, e então eu desliguei o No Clip pra tentar nadar até a borda do mapa, só pra ver se dá pra cair do mapa, mas não tem como. O CJ fica nadando no mesmo lugar e não tem como prosseguir. Depois de ligar o mod No Clip de novo, eu continuei indo pro N no minimapa. Eu fui aumentando a velocidade do mod, conforme o mapa ia ficando cada vez menor, bem parecido com GTA Vice City também. E é aí que as coisas ficaram muito estranhas. O jogo não fica só confuso igual GTA Vice City, sem saber a posição do jogador bugando de um lado pro outro. O jogo fica endemoniado e até um pouco assustador. Isso porque depois de alguns minutos viajando pro norte, começaram a piscar imagens na tela do mapa de San Andreas, além do rosto do CJ aparecer piscando também. Olha isso que absurdo! Como se a câmera estivesse dentro da cara dele, com os olhos muito estranhos. É uma imagem perturbadora e sem dúvida uma das coisas mais bizarras que eu já vi em qualquer GTA. O mundo ao redor, que antes era marrom, foi ficando preto, como se a gente estivesse no famoso submundo de GTA San Andreas, e o minimapa também pisca sem mostrar o indicador do jogador. Depois de aumentar a velocidade pra números absurdos, eu dei um toque de leve pra frente e o jogo me spawnou em cima do mapa, bem no meio dele, e tão alto que dava pra ver o estado inteiro, enquanto o CJ caía rumo ao mundo de GTA San Andreas. Eu tentei uma última vez ir o mais longe que eu pude usando o mod, mas o jogo começou a trevar de forma ridícula. Apesar do jogo não ter crachado igual ao GTA Vice City, depois de empurrar o GTA San Andreas no seu limite, até ele rodar em 5 FPS, eu me dei por satisfeito e esse aqui é o limite do GTA San Andreas. Em GTA 4 as coisas mudam bastante, porque agora estamos na RAID, o motor gráfico da própria Rockstar, e não mais na Unreal Engine 4 das versões definitivas feitas pela Grove Street. Eu comecei os testes pegando o barco Longfin e comecei a ir pro N no minimapa. E depois de 10 minutos, sim, 10 minutos andando pelo oceano, eu não cheguei em lugar nenhum. O oceano do GTA 4 parece ser realmente infinito. Depois de me cansar, eu decidi partir logo pra Força Bruta usando o mod Trainer do GTA 4, que tem uma opção chamada Air Break, que basicamente faz a mesma coisa do No Clip, da trilogia lá de GTA. Eu coloquei uma velocidade bem alta nos códigos do mod, usando o bloco de notas, tão rápido que na minha primeira tentativa o jogo triavou, voando por cima de Liberty City, tentando renderizar o mapa todo tão rápido. Eu abri o jogo de novo e comecei a viajar pro norte, até que depois de uns 2 minutos eu finalmente comecei a chegar numa parte mais interessante. O que acontece é que depois de ir muito longe do mapa no GTA 4, o Nico fica invisível e começa a sofrer dano. Sim, o jogo tenta te matar, com o minimapa piscando em vermelho e a barra de vida diminuindo. Eu fui rápido e abri o mod Trainer pra ativar a vida infinita pra não morrer e continuei empurrando os limites do jogo e indo pro N cada vez mais. O Nico continua invisível e o minimapa piscando em vermelho, mas agora ele não sofre dano. Até que finalmente aconteceu. Eu atingi o limite do mapa com uma parede invisível, me impedindo de ir mais pra frente. Depois de vários minutos viajando naquela velocidade toda, o jogo chegou no seu ponto máximo de confusão e começa a apresentar problemas de renderização, com falhas e partes faltando lá no horizonte do oceano. De vez em quando o Nico reaparecia andando sobre a água com a câmera toda tremendo, como se o jogo não soubesse o que fazer nessas circunstâncias extremas. Sem poder ir pra frente, a minha única alternativa foi ir pra cima. Eu comecei a subir o máximo que deu até um semicírculo preto começar a surgir no horizonte. Eu não sei exatamente o que era pra ser esse círculo, mas parece as bordas do mundo de GTA IV. Então mais um dos bugs bizarros aconteceu. O rosto do Nico começou a se deformar de um jeito assustador. Os olhos saíram pra fora do globo ocular, dando pra ver a parte vermelha atrás dos olhos dele e a mandíbula começou a ir pra frente e pra trás como se os dentes dele estivessem tentando pular pra fora da boca. É difícil ver o que tava acontecendo, mas desacelerando o vídeo dá pra ver alguns frames dessa imagem muito estranha. Parece que o rosto do Nico tá derretendo. Nesse ponto a gente pode ter certeza que chegamos no limite do GTA IV, quebrando até a física do jogo e a cara do Nico no processo. Agora chegou a vez de GTA V. Começando pelo barco, eu peguei o Shih Tzu Longfim e comecei a navegar em direção ao N no minimapa. E demora só um minuto pra chegar no limite do jogo, onde o barco simplesmente quebra. É isso mesmo, o barco para de funcionar e afunda no oceano, onde tem uma surpresinha esperando pelo jogador. Um tubarão que pega o Michael e faz ele renascer lá no hospital de Paleto Bay. Na segunda tentativa, eu usei o helicóptero Akula pra voar por cima do oceano, mas depois de apenas 40 segundos mais ou menos, a mesma coisa acontece. O helicóptero quebra, você cai na água e pode morrer afogado ou comido pelo tubarão que fica ali te esperando. Agora, partindo pra mods, eu tentei usar a opção de câmera livre do mod menu, mas me deparei com um problema. O minimapa desaparece usando essa opção de câmera livre. Mas eu queria poder ver o minimapa pra saber se eu tô indo na direção do marcador lá no norte. Então, eu baixei outro mapa chamado No Clip, bem parecido com os outros mods que eu usei lá na trilogia do GTA, já que esse mod continua mostrando o minimapa. O mais legal é que esse mod permite aumentar ou diminuir a velocidade de voo sem precisar editar nenhum bloco de notas. O mod tem essa opção nativa. Dá pra viajar tão rápido que é possível atravessar o mapa de San Andrés inteiro em questão de 3 segundos. Viajando nessa velocidade, eu fui em direção ao norte pra tentar chegar no limite do jogo e não demora nada pra bater na parede invisível de GTA V, igual a GTA 3 e GTA 4. Mesmo com o mod No Clip, não tem como passar essa parede e o Michael fica andando no ar sem passar dessa barreira. Pelos testes que eu fiz, essa parede fica ao redor do mapa inteiro, em todas as direções. Depois de me jogar na água, eu tentei vencer o tubarão ligando a opção de invencibilidade do mod menu, mas por incrível que pareça, o jogo não se importa. O tubarão consegue te matar mesmo com a invencibilidade ligada. Além disso, é impossível pegar o tubarão ou o protagonista usando a câmera livre. Eles ficam travados e impegáveis, digamos assim. Eu decidi fazer uma última tentativa usando a opção de câmera livre do mod menu, mas sem ver o minimapa. Eu só coloquei o Michael virado pro norte e peguei ele usando a câmera livre, voando pro norte até de onde desse pra ir. E depois de quase 2 minutos voando dessa forma, o Michael bateu na parede invisível de novo e ficou parado no ar. Em outras palavras, não tem como passar daqui, nem tentando com vários mods diferentes. Não importa se é o menu ou no clip, o jogo não te permite passar essa barreira chegando no limite de GTA V. Infelizmente não acontecem bugs nem nada muito bizarro. Em GTA V a Rockstar só colocou um limite impenetrável no mapa e não tem o que fazer pra passar por ele. Eu tenho que admitir que a ideia de quebrar o veículo é bem decepcionante, já que nenhum GTA fez isso. Mas a ideia do tubarão te matar é bem criativa. É uma solução que nunca fizeram antes e provavelmente o que aconteceria na vida real se você tentasse nadar pelo oceano. Você morreria pra algum tubarão se não morresse antes de fome ou sede ou ainda afogado por exaustão. Então, no ponto realismo, GTA V até que faz um bom trabalho. Mas depois de tentar de tudo, eu não me dei por vencido. Eu já tinha ouvido falar que o N no minimapa do GTA V fica no meio do oceano e dá pra chegar nele. Só que usando mods como Menu e No Clip, ficou claro que não é possível. A gente bate numa parede invisível. Porém, eu decidi tentar uma última coisa. Eu peguei o Akula, mais uma vez, e lembrei que existe uma opção no menu que permite deixar os veículos indestrutíveis. Eu liguei as opções Invencibilidade em Loop, Auto Reparo e Manter o Motor e as Luzes Ligadas. Com isso, o jogo não deveria quebrar o Akula, certo? Pois bem, depois de um minuto viajando pro norte, o motor começou a sair fumaça e fazer um barulho como se fosse cair, mas ele não caiu. O helicóptero continuou funcionando, mesmo saindo fumaça e apitando, como se fosse quebrar, mas sem cair no oceano. E assim eu pude continuar indo pro norte, esperando chegar na parede invisível a qualquer momento. Eu até mudei o clima do jogo pra claro, pra poder olhar pra trás e enxergar o Montiliad, ficando cada vez mais longe, quase sumindo no meio da névoa. Mas depois de quase 5 minutos, algo incrível aconteceu. Sim, eu cheguei no N no minimapa. Ele existe, diferente dos outros GTAs, e fica no meio do oceano. Mas olha isso que inacreditável, é o N que marca a direção norte no minimapa, bem na nossa frente. Eu abri a câmera livre do mod pra ver se a Rockstar não escondeu algum easter egg nesse lugar, mas, pelo visto, não tem nada, até porque o jogador nunca deveria conseguir chegar aqui jogando normalmente, né? Só usando mods a gente conseguiu. Infelizmente, quando eu abri o mapa completo, o N não aparece, ele só aparece mesmo no minimapa. Mas olha a distância que ele fica subindo ao norte do mapa de San Andreas, sem acelerar o vídeo. Eu calculei pelo tempo de demora pra andar com o indicador pelo mapa de San Andreas com o zoom no mínimo, que esse N fica a dois mapas de distância subindo. Então, se o mapa de GTA V tem 8 km de norte a sul, eu estimo que esse N fica a uns 16 km subindo ao norte de San Andreas. Mesmo assim, por incrível que pareça, ainda dá pra enxergar o mapa lá no fundo, com o Monte Chiliad bem distante, quase sumindo no horizonte. E é claro que eu não parei por aqui, né? Pois bem, seguindo pro norte por vários minutos, eu tentei abrir a câmera livre e carregar o Akula pra ir mais rápido, mas, pra minha surpresa, eu não consigo pegar nada. Assim como o tubarão que eu mostrei antes, que fica impegável, digamos assim, pelo mod menu, parece que depois de um certo limite, o jogo não te permite pegar nada usando esse mod. E quando eu achei que esse era o limite e o jogo não ia mais me surpreender, eis que a câmera parou no meio do nada, enquanto o Akula continuou voando. Sim, nós chegamos na verdadeira parede invisível de GTA V, onde a câmera em terceira pessoa para de funcionar, ficando travada no ar, e a câmera em primeira pessoa também não funciona, simplesmente não troca entre as câmeras. Eu consegui controlar o Akula e dar meia volta, onde a câmera voltou ao normal quando ele passou de volta desse limite. Ou seja, depois daqui, não tem mais pra onde ir. E assim, a gente chega no limite de GTA V, e eu me dei por satisfeito depois de finalmente encontrar, pelo menos, o N que fica no minimapa. Eu acho incrível como cada GTA tem uma solução diferente pra esse problema do jogador tentar fugir do mapa, indo pra fora da caixa de areia onde a Rockstar quer que você brinque. E você, o que achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, e eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal se acabou de chegar, e ativa o sininho das notificações. É isso aí pessoal, valeu por assistir, e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto